Um acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal nesta manhã de terça-feira, dia 9 de janeiro. Segundo informações da PRF, um caminhão que transporta gás não teria conseguido frear no quilômetro 149 da BR-364 a cerca de 40 quilômetros de Pimenta Bueno e colhido por trás uma caminhoneta aonde viajavam quatro pessoas de uma mesma família que vinham de Minas Gerais sentido Ariquemes. A caminhoneta, uma Relux com placas de Ariquemes, foi colhida por trás do caminhão violentamente e foi parar cerca de 150 metros depois do choque. Com a batida, as três pessoas ficaram atordoadas e precisaram receber socorro do corpo de bombeiros que esteve no local. Informações do bombeiro militar, Tarlison, dão conta de que uma pessoa estava desfalecida no local seria o condutor da caminhoneta e que uma senhora reclamava de muita dor em nenhuma das pernas possivelmente com fratura no fêmur. Por volta das oito horas, a nossa guarnição foi acionada para atender o acidente ali na BR-364. Segundo informações do solicitante, uma colisão ocorrer ali no local envolvendo dois veículos. Um deles permaneceu no local, foi uma colisão traseira. O veículo permaneceu no local e o outro foi em busca de socorro. Das vítimas que estavam no primeiro veículo, que foi colidido, os quatro apresentavam apenas escoriações leves, a senhora que estava de acompanhante, uma possível fratura. Ela reclamava de muita dor, não conseguiu nem sair do veículo. Já o condutor, quando chegamos no local, ele se encontrava no lado de fora, deitado, tinha batido a cabeça, estava inconsciente e no momento do deslocamento ele retornou à consciência. Nenhum policial rodoviário federal quis dar entrevistas, porém, o chefe da equipe que atendeu o local, Tavares, dá dicas de segurança, como por exemplo, os faróis acesos, andar com uma velocidade no máximo em 80 km por hora e os caminhoneiros devem imprimir velocidade de no máximo 70 km por hora. O veículo pesado e com uma chuva fina dificulta a frenagem e, claro, a parada do veículo. Mais um acidente registrado na curva da morte que poderia ter culminado na tragédia. Segundo informações, os passageiros diziam que foram salvos por um milagre.